Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan, represento a Team Comics Hoje é dia de falar do filme que eu mais estava ansioso pra ver nesse ano Que é o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Mas antes de falar sobre esse filme, não se esqueça Deixa o like se você não for inscrito Se inscreva no nosso canal porque isso ajuda demais o nosso trabalho Demorou? E agora, bora falar desse filme sem spoiler Bom, minha querida galerinha, meus amigos, seguidores, inscritos e até inimigos Doutor Estranho 2, ele tinha, mano, tudo Tudo pra ser o melhor filme de heróis da história Tudo pra ser o maior e melhor filme da Marvel E me entregaram um No Way Home 2.0 É um filme com bastante fanservice Porrada aqui, porrada por lá Roteiro que é bom Nada Doutor Estranho é um filme que ele vai dividir opiniões Ou é 8 ou 80 Ou você vai amar, ou você vai odiar Digo isso porque vai ter gente que Vai ter espectador que não vai se importar Com o que vai acontecer no roteiro Com as decisões Só quer saber de aparições e porradaria E eu não julgo Enfim Mas, enfim Não dá, não consigo Pra mim foi realmente frustrante Esse filme tinha um potencial enorme Imenso, né? Pra trabalhar com N coisas Realmente as possibilidades eram bem Bem abrangentes E, sei lá Eu achei que mais uma vez A Marvel nesse quesito Foi Simples, né? Se escurou muito No trabalho de direção do Sam Raimi Que tá incrível Ele mostrou que ele é um diretor competente Porque ele salvou o filme Mesmo tendo um roteiro ruim Quando o diretor é competente Ele faz isso Se fosse um diretor competente Seria um fiasco Mas Nem só De críticas Vive esse filme A gente tem aqui Uma atuação incrível Da Elizabeth Olsen Ela tá no No auge No ápice Da Feiticeira Escarlate Cara, incrível a atuação dela O Benedito Eu não preciso nem falar Ele O Benedito é brabo Ele é um ator multifacetado Então ele vai bem Na comédia Ele vai bem No drama Ele vai bem No terror Enfim Eu não esperava menos dele Tivemos boas atuações Dos coadjuvantes O Wong muito bem A América Chaves Uma baita personagem Uma baita adição Aí Ter muito a agregar Pro CM Tive umas participações Especiais Que, enfim Algumas outras Ele mesmo já entregou A própria Marvel entregou As participações E isso pra mim Foi assim Disparado A coisa que mais me irritou Nesse filme O marketing não pode fazer Esse tipo de coisa Tira totalmente a surpresa É diferente de, sei lá Um insider Vazar uma imagem Ou você fazer uma sessão Alguém tirar uma foto E vazar A própria Marvel vazou Então, enfim Parece desespero Parece que a Marvel achou Que não ia lotar Que não ia encher sala Que não ia vir nem ingresso Esse tipo de coisa Quem fazia era o Warner E é muito estranho A Marvel fazer isso O Kevin Feige Deve estar puto Essas horas Com uma coisa dessas Mas, enfim Coisa que mais me irritou Um roteirozinho Sem vergonha Cara O roteiro tá repleto Das decisões Mais questionáveis Possíveis Dos personagens Tem uma cena Uma cena Envolvendo música Que me deu vergonha alheia De verdade O que é triste Porque ele contrabalanceia Com algumas coisas Que são muito legais No filme Tem cenas Que são lindas De verdade Acho que Uma grande dúvida Do pessoal Vai ser o CGI Que não foi uma coisa Que me incomodou Em momento nenhum Em momento teve um momento Só, mas enfim Irrelevante Então tem cenas Muito lindas Do CGI Cenas ótimas De batalha E tal Mas Sei lá Parece que eles gastaram A metade Em metade Das cenas E o resto Só pela misericórdia E isso me preocupa Porque dá a impressão Que a Marvel Vai começar a fazer Produções Cheias de fanservice Porradaria E Com quase Ou nenhuma História Isso é realmente Preocupante Para as Produções futuras Porque Se a Marvel Achar que isso É interessante Para o público A gente está Lascado de história Parceiro Estamos fodidos Mas Como eu falei Esse é um filme Que irá dividir opiniões E é um filme Que depende Da boa vontade Do espectador Se você não se importar Com uma história Mal contada Se você não se importar Com uma história Rasa Então Meu amigo Você vai ser feliz Né Agora Do contrário Se você se importar Com algo Que te apresente Algo bem construído Você vai ficar irritado Porque Enfim Sei lá Eles tinham potencial Para fazer algo Incrível E Enfim Me prometeram Um filme 1010 Me entregaram Um filme 7,5 Eu acho que O resumo perfeito Do filme É esse Né E Como eu falei É chato Falar esse tipo de coisa Porque tem Coisas muito legais Interessantes Tem coisa ótima No filme Só que Em contrapartida Tem algumas coisas Que pesam muito Na balança contrária E Dada Na broxada Eu saí da sala Um pouco frustrado Porque eu esperava muito Mas muito mais De verdade O filme do Thor Eu não espero nada Mas esse filme Eu esperava muito mais Porque Ele carregava Uma responsabilidade Muito grande E Enfim Infelizmente Nem Meu diretor Salvou Esse filme Aí Né Quer dizer Ele salvou Que se não fosse Sam Raimi Seria um belo Num fiasco Mas Quem me escuta falar Parece que eu odiei o filme Não odiei Eu só realmente Esperava mais Contudo Isso É tudo Que eu posso falar Para vocês Sem spoiler Tá certo Devo fazer mais um vídeo Com spoiler Devo fazer mais um vídeo Sobre a cena Pós-créditos Talvez Um explicando o final Porque vai gerar dúvidas Sempre gera Esse sobretudo O filme tem duas cenas Pós-créditos Uma A primeira é interessante A segunda é relevante Então se dependesse de mim Vocês assistiriam só a primeira Tá certo Rapaziada Para quem ficou até aqui Meu muito obrigado Aguardem os próximos vídeos Principalmente com spoiler Que aí eu vou falar exatamente O que eu gostei E o que eu não gostei Aí vocês vão me dizer Se vocês concordam comigo Ou não Tá certo Quem já assistiu Deixa aqui nos comentários O que achou Quem ainda não assistiu Deixa aqui as expectativas E é isso Valeu rapaziada Demorou Tamo junto E é nóis